Faz que eu desse jeito, só você sabe fazer Olhos nos olhos, tanta vida pra viver Charminho doce, pedacinho de você Diz a frase certa, só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama, a gente finge que não vê Que o tempo passe, mais um pouco de você Melhor assim, melhor pra mim E amanhã, quem sabe, a gente outra vez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez É, quando se ama, a gente finge que não vê Que o tempo passa em mais um pouco de você Melhor assim, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã, talvez Só mais uma vez O quê? Só mais uma vez Faz que eu desse jeito, só você sabe fazer Olhos nos olhos, tanta vida pra viver Charminho doce, pedacinho de você Diz a frase certa, só você sabe me abrir É só assim que eu consigo descobrir Como é gostoso me entregar e te sentir É, quando se ama, a gente finge que não vê Que o tempo passe, mais um pouco de você Melhor assim, melhor pra mim E amanhã, quem sabe, a gente outra vez Só mais uma vez Só mais uma vez O amor que a gente fez É, quando se ama, a gente finge que não vê Que o tempo passa em mais um pouco de você Melhor assim, melhor pra mim E amanhã, quem sabe, a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã, talvez Só mais uma vez O quê? Só mais uma vez E amanhã, quem sabe, a gente outra vez